Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça em Segredo Gente, vou mostrar pra vocês hoje o porquê que acontece que a umidade subindo do solo a umidade ascendente, o porquê que vai acontecer ainda nesse muro aqui, tá bom? Então fique comigo nesse passo a passo incrível e vou te mostrar todo o detalhe como você resolver aí na sua casa Já peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas possam estar assistindo esse passo a passo, vamos nessa Bom gente, tá vendo aqui que esse muro não está rebocado, não está piscado e já dá pra identificar aqui antes do cliente pedir pra rebocar tudo olha o que tem que ser sanado pra não dar dor de cabeça ao seu cliente e até mesmo você aí na sua casa, tá bom? Ó, deu pra ver que o alicerce aqui ele não foi impermeabilizado deixa eu ir bem próximo aqui pra gente ver olha, não foi impermeabilizado o que que vai acontecer? umidade do solo vai passar por aqui como eu explico em outros vídeos e até mesmo na live vai subir pelo tijolo vai começar a estourar todo o pé da parede, tá bom? então o que que iremos fazer aqui? iremos fazer a impermeabilização antes de rebocar tem um pouquinho de trabalho? tem mas é essencial fazer, tá bom? pra que você depois não tenha que ficar fazendo direto então é por isso que eu falo se você tem um muro aí que você já fez seu alicerce faça o procedimento da impermeabilização antes que a umidade suba pra sua parede, tá bom? aí fica todo o tempo tendo que descascar o reboco e fazer um novo reboco passa mais um tempo volta a mesma coisa, tá bom? o que que eu vou fazer aqui? existe algumas formas de fazer esse processo porém quando está nesse formato aqui eu vou fazer o que? vou cortar um gomo de tijolo pra não estourar aí pra casa do vizinho e vou encher com massa com impermeabilizante vou te mostrar aqui como ele faz o que que eu vou ter que fazer? vou cortar aqui usando uma talhadeira e um martelo esse gomo aqui de tijolo vazando um furo, tá bom? e aí eu vou fazer uma massa específica pra solucionar esse problema vou chapar a massa aqui e vou te mostrar como faz, tá bom? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto